O colesterol é um lipídio que apresenta diversas funções no organismo humano. Faz parte da chamada membrana plasmática, que é o envoltório encontrado em todas as células humanas. É matéria-prima para a produção de vitamina D, de sais biliares e de hormônios como estradiol, testosterona e aldosterona. No entanto, o colesterol não é um combustível ou substrato energético para nossas células. Não é possível extrair energia a partir do colesterol. No organismo humano não há proteínas capazes de realizar a transformação de colesterol em ATP, que é conhecido como nossa principal fonte de energia. Quais são então os substratos energéticos que as células usam como fonte de energia? Glicose e frutose, que são dois carboidratos. Ácidos graxos, que são lipídios. Alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos. E corpos cetônicos. Nesse sentido, praticar atividades físicas, mesmo que de forma disciplinada, não eleva o consumo de colesterol. Nem o jejum modulará o uso de colesterol como um combustível. Então, como o nível de colesterol é modulado no organismo humano e por que se aconselha praticar exercícios físicos e mudar a dieta em casos de colesterol alto? Na dieta, deve-se diminuir a ingestão de alimentos de origem animal, os quais contêm colesterol, principalmente se forem gordurosos. Também tem sido recomendado diminuir a ingestão de carboidratos, os quais são a principal matéria-prima para a produção de colesterol pelo próprio organismo. Em outras palavras, o excedente de carboidratos é convertido em lipídios, incluindo o colesterol. É a fonte endógena mais importante de colesterol em humanos. Aumento na ingestão de vegetais é recomendado porque vegetais não contêm colesterol, mas são fontes de outros combustíveis e outros nutrientes importantes, mantendo o nosso organismo alimentado. É importante lembrar que nem ácidos graxos nem triglicerídeos são transformados em colesterol. Nem colesterol é transformado naquelas moléculas. Mas isso é assunto para outro momento. Obrigado por ter assistido. Até mais!